Bom dia tudo, eu queria tá pedindo desculpa do jeito que eu tava falando, que eu tava muito bravo, mas pra que vocês entendam, beleza? E não deu pra ver o vídeo da Leopard por conta que o gravador bugou, mas é isso, fica com o vídeo. E fala aí galera do YouTube, beleza? Mano, sejam muito bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. E bom galera, no vídeo de hoje estaremos falando sobre a update que foi adiada de novo. Eu entendo que é pra deixar a update bonita, porém eu não aguento mais expirar, porque... Eu tô desde ontem acordado, agora é 10 horas da noite, dia 9. Eu tô desde ontem acordado, das 9 horas da noite. Então eu tô 25 horas acordado. Pra eles vim e falar, ó, eles esperaram, postaram o vídeo, não esperou, nossa, beleza, vai vir o vídeo e depois vai vir a atualização. Chegou a merda do horário, certo? Chegou o horário. Eles avisaram em cima da hora, velho. Mano, eu tilto com uma coisa dessa, eu não poderia avisar antes? Não poderia? Hoje vai ter o showcase, por quê? Porque nós... Não vou falar que é incompetente, porque os caras estão fazendo um trabalho bom. Deu pra ver que tá bom. Porém, mano, não fala, velho. Vamos lá, sem enrolação aqui, ó. Eu tô em live, pra quem não sabe, eu vou fazer live amanhã, às 8 horas da noite. Hoje, né, no caso, dia 10. Ah, não sei nem como é que eu falo, ó. Tá vendo aqui? Eu peguei e vou traduzir isso aqui. Nossa, tô tiltado, velho. Vamos aqui, ó, Google Tradutor. Traduzi isso aqui. Mano, tô na força do ódio. Precisamos de um atraso de 24 horas pra liberar essa atualização. Temos várias pessoas trabalhando duro sem dormir. Sem dormir tá eu! Para entregar essa atualização em condição de funcionamento. Por favor, use nossa contagem regressiva oficial para o lançamento 100% afirmado da atualização 17.13, 10 de setembro de 2022, às 22 horas. Então, resumindo. Pra quem não entendeu nada, que nem eu. O que vai... Peraí, eu tenho que mostrar aqui, ó. Então, o update vai ser dia 10 de setembro de 2022. Pô, aí, vocês vão falar assim, mano. Você tá tiltado à toa. Não é à toa, porque, ó. Eles falaram que ia ter hoje um sei lá o que lá. Beleza. Vamos entrar aqui. É... Gamer Robot. Calma, metropa, que eu não precisava fazer isso aqui. Eu sou muito burro. Peraí. Pronto, Gamer Robot. Tá aqui o vídeo da Leopardo. Mas esse foi o vídeo. Eu espero ter gostado. Se você gostou, deixa o like aí. Foi mesmo é pra falar aqui... Adiou de novo. Sempre a dia. Não sei nem porque eu tava botando fé hoje. Muito obrigado aí, que todo mundo tá aqui aparecendo na live. Mas é isso. Só vou falar isso pra vocês. Vou tá girando a foto aqui, porque eu tô bolado. Amanhã, 8 horas da noite, né. No caso, dia 10. 8 horas da noite eu vou tá ao vivo. Se vocês quiserem tá aparecendo aí. Vai tá vendo eu desbravar, né. A atualização. Compare isso aí. Eu ainda vou... Não vou fechar essa live. Tá deixando claro. Não vou fechar essa live. Beleza? Enfim. Gravador para sozinho. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu. Falou a nós. E fui.